Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Momento gostoso de estar aí com você Momento que você nos recebe em sua casa Pra gente conversar sobre temas bacanas, né? Que normalmente informam, orientam e edificam a nossa vida E, como você costuma dizer, abençoa a nossa vida, né? É muito, muito bom a gente poder estar aqui sabendo que está abençoando você E pode acreditar, sendo abençoado também Porque a gente aqui, quando faz o programa, também aprende muito É uma troca de informações E somos abençoados também com as demandas que você faz Pra os temas que desenvolvemos aqui Só lembrando isso, né? Que se você tiver temas que você quer ver debatidos aqui no programa Quer ouvir a opinião dos nossos especialistas, manda pra gente E certamente que a gente vai produzir esse programa Pra conversar com você, pra trazer pra você A possibilidade de reflexão sobre ele Muitíssimo obrigada pela sua companhia Todos os dias, né? Todos os dias, no Cabeça Pra Cima Que vai às 22 horas E que é reapresentado aqui em horário alternativo pela manhã E tenho contado com a companhia de vocês Que o Senhor possa abençoar a tua vida Possa te cobrir de graça e de misericórdia Todos os dias, todos os dias E eu não posso deixar de colocar aqui O meu agradecimento super especial A você que além de nos acompanhar Você também nos abençoa de uma outra forma A você que é um semeador de boas novas Você que tem tido a visão De que a missionária boas novas Existe pra levar o amor de Jesus Pra transmitir Jesus E que por isso você coopera nesse ministério Que Deus te abençoe Que Deus te retribua Que ele possa multiplicar 70 vezes 7 Como a própria Bíblia promete Aquilo que você semeia Que o Senhor possa multiplicar infinitamente Com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais Que você possa se sentir aconchegado Coberto pela boa mão do nosso Pai Muitíssimo obrigada mais uma vez A todos vocês que nos acompanham a cada dia No programa de hoje a gente vai conversar Sobre um tema muito especial Que com certeza inquieta Hoje em dia os nossos corações Dentro de uma linha geral Conceitos gerais Entende-se na maioria das vezes Que um adulto saudável Ele é resultado De uma criança Que cultivou bons hábitos Que recebeu carinho Que recebeu afeto Que recebeu uma orientação adequada Afinal de contas É na infância Que a gente aprende a ser adulto Incrível, né? Mas é isso mesmo A própria Bíblia nos diz Ensina o menino no caminho em que deve andar Contudo nos tempos atuais Onde a gente tem tanta mudança Tanta transformação Tanto na família Quanto na sociedade A gente se pega Perguntando Uau! Como nos tempos atuais Formar um adulto saudável? Essa é a pergunta Que a gente vai trabalhar Com os nossos especialistas Aqui no programa de hoje Começamos com o nosso informativo Muitas dúvidas rondam a cabeça Dos pais ao ingressarem Na jornada de criar os seus filhos Além de aprender os cuidados básicos Com a saúde dos pequenos A preocupação também surge Quando o assunto é a educação deles Especialistas constataram Que a infância tem uma grande influência Na personalidade a ser desenvolvida Ou seja, na formação De um adulto saudável A criança nasce sem caráter E ele vai se formando Ao longo da sua vida De acordo com as experiências E a interação com os outros Segundo a psicologia A maneira como são educadas Pode favorecer Ou prejudicar o seu caráter Na vida adulta Na opinião de especialistas É importante que os pais Estejam atentos Não apenas aos aspectos físicos Da criança Como alimentação E atividade física Mas investir também Em hábitos de leitura E disciplina Ensinando-os A argumentar Se divertir E demonstrar afeto Pois é, né? Interessante a gente parar Para pensar Que é na infância Que a gente aprende A ser adulto, né? E aí fica essa pergunta Você já se passou Já se pegou Pensando sobre isso? Como formar adultos saudáveis Numa sociedade atual? Com os exemplos que se tem Com a insegurança que se tem Com o contorno social que se tem Como formar adultos saudáveis Num tempo em que as famílias Elas sofrem tantas mudanças E aí a gente diz Como acompanhar essas crianças Quando elas muitas vezes Estão aí sendo formadas Por conta de babás eletrônicas Ou de babás humanas, sim Mas de outras pessoas Que acompanham o desenvolvimento Das nossas crianças Estamos curiosos E queremos fazer essa pergunta Para os nossos especialistas Nosso tema de hoje Formando adultos saudáveis Para falar sobre esse tema Receba aqui no estúdio A Juliana Lopes Juliana é pedagoga Também diretora Da Crest Jardim Primeira vez aqui No Cabeça Pra Cima Prazer enorme O prazer é meu Obrigada por você estar aqui Já trabalha com crianças, né? Você trabalha no jardim de infância Sim Minha trajetória na educação Já tem mais de 16 anos Então eu comecei Quando eu tinha 16 anos E até os dias de hoje Eu ainda trabalho Com educação infantil E o meu foco realmente é esse E falar de infância É você falar do futuro Do futuro de um país De uma nação E que faz toda a diferença Verdade Então essa preocupação Em tornar um adulto saudável Começa desde a gestação Qual é essa relação Que a mãe tem Com esse bebê Qual é a relação Que esse pai tem Com esse bebê Bacana Então isso tudo Influencia muito É, eu já anotei Uma coisa aqui Que daqui a pouco Eu quero aprofundar com vocês A criança Foi dito no nosso informativo A criança nasce sem caráter Eu quero aprofundar já já Antes eu quero Apresentar pra vocês também A Bárbara Miranda A Bárbara é psicóloga clínica Ela atende na clínica, né? Ela atende adolescentes e crianças Já esteve com a gente Está voltando aqui na cabeça É, é um prazer Obrigadíssima Obrigada pelo convite Muito bom estar aqui E falando desse tema Que é muito importante Né? Na clínica eu atendo Não só crianças Como adultos Então assim Você vê o quão Influenciados eles são Pelo que aconteceu Na infância ainda Então assim Um tema de bastante relevância Acho muito importante Estar discutindo sobre isso Hoje é mais preocupante Esse tema se torna mais preocupante Do que em outros tempos Em outros momentos da sociedade Quer dizer, hoje com essa Essa coisa da transformação social Né? É, é, é Evolução social Com advento de internet Com famílias que elas são É, é, é Não famílias, né? A família não é menos duradoura Mas o casamento menos duradouro É, isso muda O tipo de preocupação Muda a orientação É, faz com que a gente Viva um tempo de maior Preocupação na formação Desse adulto saudável Ah, eu acho assim É, preocupação acho que Sempre tem que ter Né? Tando casado Tando separado Mas assim, é A preocupação Com Com essa criança Com esse futuro adulto Né? Eu Já é um ponto a favor A pessoa já está Preocupada De já estar Interessada em saber O que que vai acontecer Com essa criança Interessada em Não estar deixando De qualquer jeito Não estar levando De qualquer forma Aquela criança Aquela educação Já é um ponto a favor De que vai fazer Diferença lá na frente Só a intenção Né? Então Se o casal é separado É chato Mas assim Eles não deixam de ser pais E isso Que vai influenciar Na educação Aham E é nisso Que eles tem que pensar Entendeu? Por exemplo Mas hoje você Qual a sua opinião? Você acha que hoje Tem algum tipo de Maior ansiedade Ou não? Ou é igual? Eu acho que sim Hoje nos tempos atuais Sim Eu acho que Que a ansiedade Esse desenvolvimento Emocional Eu acho que hoje em dia É Tá deixando A sociedade Um pouco ansiosa Né? Essa busca Por saber De determinadas coisas E não saber Onde buscar Determinadas informações Então isso Influencia muito Também Na educação Dessa criança Então não é tudo Que se lê Que é verdade Então Às vezes O pai lê algo Sobre algum tema E acha que aquilo ali Realmente É verdade Então tem que criar O filho daquela maneira E acontece que A informação está aí Para todo mundo Só você ir na internet Você encontra tudo Mas tem que ter muito cuidado No que se lê No que se busca Então às vezes É muito mais fácil Procurar um profissional Para poder Entender a si próprio Porque para você educar Uma criança Você tem que entender Um pouco de si Para poder Educar E no caminho certo Formar um adulto Realmente saudável Em todos os sentidos Não só de saúde Mas o emocional Do social E assim Quando a gente está falando De informação Quer dizer Todo tipo de informação Que está aí disponível Até mesmo a orientação Que os pais Possam dar Para as crianças Que os professores Possam dar Para as crianças E podem ser extremamente questionáveis Uma vez que eles têm A internet disponível Vão lá Vêm Podem comparar E efetivamente questionar Tudo que é dito Talvez isso traga uma mudança No papel Efetivamente No papel Ou na forma de exercício Do papel do pai Do educador Eu volto já para isso Até que idade Na verdade Se forma o caráter De um indivíduo Ah É O indivíduo já nasce assim Já nos primeiros seis meses Ele já começa a desenvolver Esse caráter Estudos dizem Que em torno de 50% Então Mas até os sete anos Esse caráter está sendo moldado Né Que são Praticamente são Aqueles hábitos Tão repetitivos Então Que vão moldando Esse caráter Por isso é muito importante Nesse início Nessa primeira infância Estar tão preocupado Em educar o filho Em prestar atenção nele O que está acontecendo O que ele está aprendendo Porque ele não aprende só Dentro de casa Ele aprende fora também Por isso eu acho importante Na hora que for buscar Uma 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 escola Vamos buscar qualquer uma Com quem que ele está andando Então assim É lógico que o pai educa O pai Precisa estar prestando atenção Dentro de casa Como ele faz Nessa Nessa primeira fase Né Até os sete anos Mais ou menos Mas também se preocupar Onde ele está Que meio ele está Que mesmo pequeno Assim É bom ir na escola Conhecer a escola Conhecer o que a escola Está querendo passar Isso é muito importante Para o crescimento Que a escola também ajuda Nesse desenvolvimento A criança passa muito tempo A criança passa muito tempo Principalmente em creche Integral É muito tempo ali dentro Então faz parte Da responsabilidade Dos pais também Essa formação Então ela vem Até os sete anos de idade O que que a gente pode considerar Que é o caráter De uma criança O que que fica Nesse período Nessa fase Ou até essa idade O que que é consolidado Nessa criança Ah, eu entendo que Desculpa O caráter é Geralmente Ele é Um conjunto Assim De hábitos De falabilidade Mas assim São mais hábitos Se a pessoa Tem um exemplo Dentro de casa De um pai que mente Mesmo falando assim Não pode mentir Mentir é feio Não mente Mas aí o telefone toca E ele fala assim Ah, diz que eu não estou Ele vai aprender o que? Né? Então com Não é só o dizer E aí ele vai repetindo Essa forma Ele vai É uma das formas De ele ser mentiroso Também Isso faz parte do caráter Ou ele precisar Burlar as coisas É uma forma De se corromper É de um caráter Né? Corruptível Corrompido Né? Mas que É o pai E a mãe Que precisam estar ali Vigiando E o pai E a mãe Provavelmente já é assim Então Tem que prestar atenção No que faz E o exemplo Que dá Né? É uma coerência Né? Na verdade O caráter é exatamente isso É a coerência De atitudes Né? Do que se fala E qual é a atitude Que tem Então isso realmente Vai formando Esses pequenos exemplos São fundamentais Porque Realmente isso vai formando E já desde muito pequeno Que nós podemos Trabalhar isso Então a busca pela escola Também tem É muito importante Ver qual é a escola Qual é a filosofia Dessa escola O que essa escola Está querendo passar Né? Qual é O objetivo dessa escola Que é formar Qual o tipo Né? Que crianças Então E realmente É trabalhado isso Também na escola Na maioria das escolas Né? Então É trabalhado Porque você tem que Você tem que ensinar A criança a respeitar o outro Esperar a sua vez De falar Então as atitudes Também Falam muito E atitudes De todos Que estão ao redor Dessa criança Pai, a mãe, a avó Professores De todos É O bacana é isso Né? Porque não é Não é Uma pessoa só Que forma Essa criança Uma pessoa E a gente tem aí A figura da mãe A figura do pai A figura do professor Tradicionalmente As principais figuras Né? Que estão presentes Nessa formação Que São Modelos Principais Mas na verdade Você tem todo um conjunto Um conjunto Familiar Um conjunto Social Que vão aí Influenciando E construindo Né? Essa criança Do ponto de vista Emocional A gente está falando Do caráter Vocês falaram Né? Caráter A parte mais Atitudinal E o emocional O emocional De uma criança Até que idade Ele se forma Né? Ele se fortalece Ele é construído E qual é o impacto Dessa formação Dessa emocional Para um adulto Saudável Né? Até que momento É O aspecto emocional Dessa criança Pode impactar A sua vida adulta Eu vou Precisar Ir para o intervalo Já E eu volto Para o próximo bloco Com essa questão Tá legal? Sim Vamos lá Pois é A gente está aqui hoje Refletindo sobre essa questão Como formar um adulto Saudável Você concorda Que é na infância Que a gente aprende A ser adulto? Interessante isso Na infância Vocês estão aqui Compartilhando O tempo Em que a gente vai Moldando Essa criança Vai construindo Vai desenvolvendo O caráter Dela E a minha pergunta Para esse início É A gente desenvolve O caráter Até os sete anos E o emocional Dessa criança Como é que ele se desenvolve E qual é O impacto Do fortalecimento Desse emocional Construído Nessa criança Na sua fase adulta Você estava me falando As vezes eu recebo adulto No consultório E de repente Esse adulto está ali Falando de coisas da infância Como se ele fosse uma criança Como é que é essa história? Exatamente É assim É algo muito comum A pessoa conta casos Que aconteceram No início Tipo sete anos Situações emocionais E eles contam Como se tivesse acontecido ontem Tão forte ainda Apesar de ser um passado Ainda é presente Aquela emoção Ainda há quanto tempo Não sofre Guardando aquilo Que as vezes ele nem lembra Mas quando vem imagem Quando vem uma situação parecida Volta e eles ainda Se sentem como criança Como se tivesse sete anos Apesar de ter trinta Cinquenta anos Então assim É muito importante Cuidar do emocional Eu assim Esse assunto Eu gosto muito E gosto de falar Com os pais Porque É muito comum Dos pais Desmerecerem O emocional da criança Né Tá chorando só por causa disso? Ah só porque você A bola estourou Você tá chorando? Né Coisa pequena E a criança Aqui Pra o adulto Aquilo não é nada Ok Mas pra criança Aquilo é muita coisa Era a bola Que ele tava brincando Era a bola Da cor que ele queria Então assim Ele perdeu muita coisa E o adulto Desmerece aquele choro Então Ele vai entender o que? Não posso Ficar triste Ficar triste é ruim É Até é ruim Mas faz bem Faz bem Quando a tristeza Faz sentido Com a situação E aí O adulto fala Você não pode Só por causa disso Você é bobo Deixa de Sabe Fica desmerecendo Parece ser pouca coisa Mas Isso contribui Pra criar Um adulto Ansioso Um adulto Que tem uma autoestima Baixa Sabe São Essas pouquinhas coisas Que fazendo tantas vezes Acaba Acaba Não deixando Vai trazendo Vai trazendo Esse É Não é necessariamente Um desequilíbrio Mas um perfil De um homem Que Ele não pode ser Doce Ele não pode ser suave Ele não pode ser carinhoso Porque vai ganhar Aí um estereótipo É verdade É verdade A Bárbara Ela fez a colocação Realmente correta Na verdade A criança Não pode expressar Realmente As suas emoções Porque Exatamente isso O adulto Não respeita Então não pode chorar Por isso Não pode chorar Por aquilo Então falta um pouco O adulto Se colocar um pouco No lugar da criança Entendê-la um pouco mais Porque eu acho Que quando acontecer Essa troca Essa inversão de papéis Vai ser mais fácil Na educação E a emoção É muito importante Um bebezinho Já Recebo muitas visitas Na escola Querendo conhecer o espaço E você recebe Um bebezinho Quatro, cinco meses Então Se você já vai Conversa Oi, tudo bem Ele já expressa emoção Ele já dá um sorriso Ou ele chora E é muito importante Expressar a emoção Não pode E principalmente Também não pode Ficar polindo Porque é menino Porque o gênero masculino Não pode O feminino pode Não pode Um pode chorar O outro também pode Sabe? Como os pais devem Reagir Ou agir Diante Desses Desses comportamentos Vamos chamar assim Que você Diz Ah, pera lá Para com isso É como os pais Devem reagir Em que medida Isso deve ser Aceito Ou Incentivado Ou Corrigido Que orientação Que orientação Que vocês dão Para os pais Nesse momento De formação Desse caráter Desse sentimento Dessa criança Para também Não ficar uma criança Emocionalmente frágil Né? Ou Para garantir Para garantir Que ela possa Ter um domínio Correto Dos sentimentos Assim Primeiro reconhecer Chegar para a criança E falar Eu compreendo Eu compreendo Que aquela bola Era importante para você Poxa, mas acontece Acontece Já aconteceu comigo Já perdi alguma coisa É assim mesmo A gente ficar triste E deixar a criança Ficar triste E ajudar ela A dar suporte Para essa criança De que você está ali Você como adulto Está ali E O que ela precisar Pode ser que ela não tenha Uma outra bola para dar Pode ser que tenha Mas que isso é bom Permitir que a criança Se frustre Porque aí Ela vai encontrar Recursos E entender assim É Perdi a bola hoje Mas Eu sobrevivi Faz parte da vida Perder a bola Faz parte da vida Eu posso ficar triste Depois eu ganhei outra bola Outro dia Eu vi outra coisa legal Eu consigo Sabe Mas reconhecer E não diminuir Ou desmerecer Aquele sentimento Reconhecer que é chato É chato Perder aquilo Que a gente queria muito É chato Quebrar alguma coisa Eu fico triste Quando eu não consigo Ir em algum lugar Também Eu entendo É assim mesmo Mas E a criança vai chorar Deixa a criança chorar A criança chora É criança É a forma dela Expressar o sentimento Tem muito adulto Aí que Entende que Expressar um sentimento É fraqueza E aí Se interrompe E aí Destrambela tudo E aí vai procurar O psicólogo Para ajudar Como é que eu faço isso Montar o quebra-cabeça Novamente É É complicado Mas isso porque Na infância Não teve aquele adulto Que ajudou A entender que Faz parte sentir Você é ser humano Você sente Você sente tristeza Você sente alegria Você sente raiva O negócio O negócio é como Lidar com esse sentimento Perfeito Em que momento Da vida Nessa infância A gente considera Sempre que a infância Até os 12 anos Depois da infância Adolescência Em que momento Vai se olhar Para esse indivíduo E poder perceber Que o comportamento dele Está sendo um comportamento De imaturidade Que ele está Que está com algum problema Na construção Desse adulto saudável Quais são os sinais Que a gente pode perceber Numa criança De que algo está errado De que de repente Ele está fragilizado Em alguns aspectos Que precisam ser fortalecidos E a gente tem que ter Um olhar de maior cuidado Para isso São vários fatores Que podem vir a acontecer E que deixam Uma criança fragilizada Acho que a primeira coisa Acho que é o pai Os pais devem conhecer A criança Porque se apresenta uma manha O pai sabe Se é um choro de dor O pai sabe Então você conhecer O seu filho É fundamental É fundamental Você conhecê-lo Para você poder Saber qual caminho Você deve tomar Para determinadas atitudes Então às vezes O pai acha Que a criança Ah, esse comportamento E já vai rotulando É isso Ou é aquilo outro E às vezes Não é nada Às vezes realmente não é É uma falta de compreensão É uma falta às vezes De afeto Em alguns momentos Não consegue compreendê-lo Da maneira que é Para ser compreendido Não respeitá-lo como criança Porque é uma criança Então ele está aprendendo tudo Ele está aprendendo o que é emoção Ele está aprendendo o que é responsabilidade Então você está ensinando mesmo tudo Toda a formação desse indivíduo Então é muito importante você conhecer Ter a compreensão Ter o afeto Então depende muito do que Do que Quais são esses fatores Que aparecem E entender o contexto Dessa família Eu concordo Concordo E até reforço Que o principal É o pai E a mãe Estarem interessados No filho E aí Não esperar acontecer Uma coisa absurda Ou que alguém de fora Venha falar Para começar a prestar atenção Ah, tem alguma coisa errada Só porque o outro falou Ou porque Jogou fogo dentro de casa E acontece muito isso, né? Às vezes o outro sinaliza Ah, mas Porque tem muita comparação Infelizmente Tem muita comparação De família com família Em escolas Então, né? Então tem o grupo Tem esses grupos sociais Então tem o grupo Daquela turma Então tem muita comparação Ah, o meu filho está fazendo isso E o meu não está Então as pessoas Hoje em dia Os pais Estão mais preocupados Com o outro O que o outro faz Do que com O que o meu filho faz O que ele faz Ele não faz isso Mas ele faz aquilo outro Uma criança Não é completo Ele não faz Não são iguais Uma criança Nunca é igual a outra Então uma tem Uma habilidade em uma coisa A outra vai ter Habilidade em outra Então essas comparações Hora de comparação De você achar Que tem que ser assim Tem que ser assim Tem que ser o melhor É muito ruim E às vezes Você não olha Quais são os talentos Daquela criança Que são os melhores talentos Efetivamente Que são os melhores talentos Olha só A gente sempre Hoje em dia Tem uma delegação E uma confusão Que se cria Com relação Por exemplo Ao papel da família E o papel da escola Eu outro dia Estava ouvindo Uma palestra De um educador Sociólogo E ele dizia O seguinte Casa é casa Escola é escola Mãe é mãe Tia é tia Não tem essa história De mãe é mãe Professora é professora Professora não é tia Professora não é tia A gente acaba usando Essa expressão De uma forma Muito rotineira Mas nisso aí Acaba embutido Um conceito Que ele não é saudável Na verdade Qual é o papel da escola Qual é o papel da família Qual é o papel De cada um desses Na formação Dessa personalidade Na formação Desse adulto Uma excelente pergunta Celeste E hoje em dia Cada vez mais As famílias estão colocando Mais responsabilidades Nas escolas Principalmente As escolas De educação infantil E atendem Num período ampliado Num período integral Que são as creches A família É a família que educa A base da criança É a família Então tem a personalidade Então tem a personalidade do pai E da mãe Que o influencia Tem o caráter dos pais E de quem está ao redor Que influencia Então educação se dá em casa A criança Na escola Vai ter o conhecimento O conhecimento geral Instrução Exatamente Vai ter o conhecimento geral Vai ter a instrução Então é por isso Assim também Que é importante A família buscar Uma escola Que seja compatível Com a sua ideia De educação Porque o trabalho Que é feito em casa Vai ser continuado Numa creche Numa escola Que seja de educação infantil Que seja de ensino fundamental Mas a base é realmente A família A escola complementa Então a escola Vai dar todo o suporte Complementando Essa educação Que vem de casa Então se a criança vem É o que eu falei anteriormente Tem que ser ensinado A respeitar o amigo Se o outro está falando Tem que aguardar a sua vez Então isso tudo É ensinado também Nas escolas Nas escolas em algumas Então a família Tem que estar bem atenta Nesse olhar O que que ela quer Qual é o filho Que ela quer formar O que que ela espera Do filho dela Ela espera o que do filho Espera uma criança Um adulto super Mais velho Com queio super alto Sabe Eu espero uma criança Um adulto Uma criança Um futuro adulto Com desenvolvimento emocional Que seja tudo bem Então assim A família realmente Tem que prestar atenção No que ela busca O que ela busca Dessa escola Qual é Esse adulto Que ela quer formar É assim O tempo passa aqui Passa e a gente já precisa De novo para o intervalo Eu vou dar uma paradinha E volto com vocês Ainda falando um pouquinho Dessa questão do papel Da família E da escola É a grande pergunta É a grande pergunta que a gente Que a gente sempre se coloca Quando a gente está Educando uma criança É para que mundo Que eu vou preparar O meu filho Para o mundo Hoje a gente pode Colocar isso Para esse mundo competitivo Que fica aí Na nossa porta Para o mundo humanitário Hoje a gente parece Que está criando Desenvolvendo Seres humanos Um pouco intervalo Mas a gente volta ainda Dentro dessa questão Tá bom? Vamos lá Hoje aqui É uma reflexão Que a gente fica imaginando Que é uma reflexão Que bate em todos nós Pais Imagino hoje A gente ter um bebê E a gente fica se perguntando Para que mundo Que eu vou criar o meu filho Como desenvolver essa criança Como garantir Que ele seja Um adulto saudável Às vezes num mundo Tão conturbado De valores Tão diferenciados Onde mesmo Que essa família Ela Dê informações Ela transmita valores Essa criança Ela está sujeita A uma exposição Muito forte Na sociedade Como um todo Você me corrigia Lá no início Quando eu estava falando Às vezes você Garante a melhor educação Para os seus filhos E considerando que ele é Um adulto saudável E de repente A coisa Degringola E aí você dizia assim É porque Vai ver que ele não era Um adulto tão saudável Como é que é essa história Então É porque assim Cada caso É um caso Não dá para generalizar Se ele degringola Quando adulto É porque ele não estava Tão sólido É A nossa impressão Do lado de fora É que estava tudo bem Super bem educado A gente olhando A gente olhando de fora Está tudo ok Tem pai Mãe Direitinho Tudo E aí de repente É o famoso Sem causa Revoltado Rebelde Rebelde Sem causa Rebelde Sem causa Não tem por que Ele ficar desse jeito Será que não? Assim Só quando vai lá Por exemplo Numa terapia E vai conversar E vai ver Como era o dia a dia O que que acontecia Muitas das vezes Era uma falta de atenção Que não tinha Tinha atenção Ah Você está na melhor escola Tem as melhores rodas Só que não tem Aquele pai presente Na hora de brincar Não tem aquela mãe presente Na hora que Estou sofrendo Né Ou a mãe Ou um pai Não percebe Em algum momento Ah é bobeira Foi só um namoradinho Sabe Então assim Não quer dizer Ah teve as melhores educações E aí por nada Nunca é por nada Né E acontece também De uma pessoa Que tinha tudo Para dar errado E a pessoa Cresce E supere Aquele verdadeiro vencedor Tem muito Como é que é uma pessoa Que tinha tudo Para dar errado? Ah Aquela pessoa Que É abandonada pelos pais Por exemplo É Vive sozinha Ou Ou vive Dependendo de favor Dos outros Que nem gostariam De estar dando esse favor Então se olha assim Essa pessoa Não tem muita coisa Para dar certo Até as pessoas Mesmas Histórias Que a gente ouve As pessoas Que viveram em orfanato E superaram E hoje Dão Seu testemunho De vida De que superaram De que superaram Aquilo tudo Dos filhos Quando na verdade A educação A base A base dessa educação Realmente é da família É a família Que porque tem que dar conta De outras atribuições Muitas vezes Não se dedica ao filho No sentido De depurar as informações Que ele recebe De dar o afeto Que ele precisa Tem um vídeo Aqui do professor Mário Sérgio Cortella Que a gente quer Compartilhar Com vocês E compartilhar Com o nosso telespectador Vamos ver o vídeo A gente confunde Educação Com escolarização Educação É a formação De uma pessoa Escolarização É um pedaço Da educação O que nós Professoras E professores Fazemos É escolarização Outro dia Num debate Um pai Me perguntava Professor O que é que a família Pode fazer Para ajudar A escola Na educação Dos nossos filhos E eu disse Olha pai Há uma inversão Na tua questão Não é a família Que ajuda a escola Na educação Dos teus filhos É o contrário É a escola Que ajuda a tua família Na educação Dos teus filhos Fazendo escolarização Você tem uma Duas crianças E os tem Durante 24 horas Por dia Espera até o fim Da tua vida Nós as temos 30, 40 Numa sala de aula Durante 4 horas Se você supõe Que com Tendo só duas Não é você Tem dificuldade De fazer Imagina se nós Com um conjunto De crianças Conseguiríamos Substituir o que é Tarefa da família Por isso Assim como hoje Tem o personal trainer Assim como tem o personal Stylet Para ajudar a pessoa A se vestir Alguns acham que tem Personal father E personal mother Isto é Gente que substitui O pai e a mãe A tarefa de educação Dos filhos É da família Em primeiro lugar E do poder público De forma secundária A escola faz Escolarização Por isso Se a família Não cumpre Aquilo que ela Precisa cumprir A escola Não dará conta E não adianta Entregar Claro que também Não adianta A escola dizer O que eu posso fazer É preciso fazer Uma parceria Com as famílias De modo a também Formar os pais Porque uma parcela Dos pais Está perdida Ela não sabe O que tem Ela vive Uma situação De submissão Com os filhos Pois é Essa aí É fantástica Essa fala Realmente é fantástica E essa inversão Ela vem acontecendo De uma maneira De uma maneira Muito forte Às vezes É mesmo Um pedido de socorro Da família Que não sabe Do pai Da mãe Que não sabe O que fazer Com aquela criança E acha que a escola É que vai Resolver Todos os problemas Como escolher Uma escola Que faça sentido E que possa Complementar Que possa vir Ajudar essa família No processo educacional Quais são os critérios Que os pais Devem levar Em consideração Na hora de escolher A escola Para os seus filhos Para garantir Uma formação Adequada É Como eu falei Anteriormente O pai tem que Buscar a escola Que tenha a ver Com o estilo De vida Com o que Os pais Acreditam De educação Então E o pai Tem que Os pais Tem que conhecer Os filhos Então às vezes O pai Tem a vontade Que o filho Estude em escola X Porque ele estudou Então ele também Tem que estudar E às vezes O filho Não é o perfil Daquela escola Então é fundamental Você conhecer O seu filho Ah, o meu filho Ele gosta de estudar Ele é estudioso Então coloque Numa escola rígida Numa escola Tradicional Mas não O meu filho Não Ele tem um pouco Uma certa dificuldade De aprender Ele precisa Aprender um pouco Mais no lúdico Então você procura A escola Que 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 tenha a ver Com o seu filho Não com você Porque você já passou Por essa fase Você já passou Por essa fase De escolarização Então agora É o seu filho Então tem que entendê-lo Para poder buscar Uma escola Que tenha a ver Com ele E na busca Dessa escola Tem escolas Eu gosto De uma escola Que tenha uma pedagogia Mais humanista Que pense mais Num outro Que eduque Para viver Numa sociedade Numa sociedade Saudável Não em um adulto Saudável Ou dois Mas assim Em uma sociedade Saudável Então é muito importante A busca Para uma escola Sim Tem escolas Que elas buscam mais É o individualismo Então estimulam isso Às vezes sem querer Mas estimulam Fiz um tanto A formação A formação Do indivíduo Que esquecem Desse indivíduo Como um ser social Esquecem desse indivíduo Como um ser social Como desenvolver Responsabilidade Nas crianças De forma Que elas sejam adultos Também responsáveis Que elas possam Corresponder A essa ansiedade A essa questão Mais social E mais humanitária A gente estava falando Um pouquinho Também ali Antes de começar o programa Na 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 Quanto assim E é natural A gente enquanto pais E às vezes até Enquanto professores mesmo Tem um sentido De proteção Da criança Eu quero evitar Que meu filho Seja exposto A adversidades Eu quero evitar Que ele sofra E até que ponto Isso é bom Um monte de perguntas Junta Mas é de propósito Excesso De De sentimento Amor Tem excesso Pode ser colocado Em excesso Para a criança Sim Pode Tudo em excesso Faz mal É Assim Eu acho que as pessoas Confundem Amor em excesso Afeto em excesso Com Super proteção Por exemplo Não necessariamente Ou dizer sim Sempre Também Eu Tem gente Ah não consigo dizer não Para o meu filho Porque eu amo tanto Mentira Sabe Realmente Se ama Precisa Dar limite Se ama Precisa dizer o não Porque Ele hoje Ele vai receber o seu não E aprender a lidar com isso E quando for adulto Ele vai receber um não Muito mais forte do mundo E ele vai estar preparado Porque você ensinou a ele A ter recursos Para quando chegar na idade adulta Lidar com os não da vida E não sofrer absurdamente E sim entender assim Não Vai passar Vai ter outra oportunidade Posso tentar por outro caminho Conheço Então assim Não ficar parado Porque a gente aliás Leva um não da vida O tempo todo Criança Adolescente Jovem Adulto A gente leva não da vida O tempo todo A vida naturalmente Nos impõe limites E as vezes a gente Quer proteger tanto E esquece Que a gente não está Sempre do lado Não vai estar sempre presente E que Mais do que Nós exercermos Essa proteção É a gente capacitar E desenvolver Essa criança Para que ela mesma Crie seus mecanismos Né? É verdade Não é fundamental Então não é hora Né? Agora não é hora disso Mas né? Daqui a pouco Então é super importante Né? E a escola também Tem esse papel também Né? De De dizer esse não E mostrar Que aquele não O porquê daquele não Também não é só o não Não Por que não? Porque eu estou falando que não Eu sou Pessoa né? De maior autoridade Então não Não é Eu mando você e obedece Posso dizer Não explica Porque não precisa explicar Eu digo não Ou não vai entender Ou eu sou realmente A pessoa né? Que sou responsável por você Então não E é não E não é assim Você tem que ensinar Não por isso Por aquilo Outro Porque ele precisa entender O motivo Porque ele aprendendo Aquele motivo Aquele contexto Daquele não Ele vai internalizar Internalizar isso E vai usar aí Esse Esse mesmo conceito Desse não Para outras coisas Então é muito importante Você dizer o porquê não Olha o não É por isso agora Mas né? Quando puder Tudo bem Então tem que ser usado Realmente o não Assim como o sim Eu acho que Que os pais Têm que perceber Um pouco mais Qual é a hora De dizer sim É a hora de dizer não Às vezes eu vejo Situações Que poderiam ser ditas O sim Que dizem o não E outras situações Invertem Invertem muito Então assim Isso é muito difícil Né? Então eu acho que os pais Também tem que Buscar esse conhecimento A gente está aqui Talvez a gente pudesse Traduzir sim e não No contexto da educação No contexto da orientação Dessa criança Né? Dessa criança Que é o adulto De amanhã Com certeza Na questão De definição De limites Né? Definição Daquilo que pode Daquilo que não pode Às vezes as coisas Não podem Agora e nesse contexto Mas elas podem Depois em outro contexto Né? E isso nos dá Essa dimensão E essa capacidade De lidar Com ganhos e perdas E vai gerando Essa aprendizagem Né? Quando eu Aprendo a perder Eu aprendo a perder Para aquele momento E para outras situações Da vida Né? E saber que perder Numa situação Não me torna Um perdedor Né? Não me torna Um perdedor Muito pelo contrário Pode me tornar Um vencedor Porque vai me ajudar A superar barreiras Vai me ajudar A caminhar Na vida Né? É verdade É um desafio Interessante É um desafio E tem muitos pais Assim que Tem essa dificuldade Porque educar Dá trabalho Muito trabalho Muito E a criança Tem aquela questão A criança chora Você diz não Você explica Mas não interessa Eu quero aquilo agora A criança chora Deixa a criança chorar Como a gente falou No início Deixa ela extravasar Aquele sentimento Mas ela precisa Porque ela está sofrendo Ela queria aquilo Ela queria a bala Agora na hora do almoço Mas assim Para você Você explica Ou não Porque não a bala Enfim Mas ela E deixa ela sofrer Aquele momento Na próxima Ela vai entender Ela vai internalizando isso Agora o problema É que as pessoas Ah quer saber Toma a bala Eu tinha um vídeo De um amigo Uma expressão assim Este é bacana Essa história Porque era assim Apesar dele estar explicando Para a filha dele E olha que já era Uma adolescente Apesar dele estar explicando Esse não Ela não entendia De jeito nenhum Então ele usou Um argumento do tipo Você não está entendendo Mas eu sou seu pai Eu amo você E nesse momento É não Confie em mim Que esse não É o melhor Para você Mesmo que você Não entenda Eu sou seu pai E o não É o melhor Para você Nesse momento E ela foi chorar Mas certamente Essa criança Essa adolescente Ela ia desenvolver Um aspecto de confiança E as vezes entender isso Que mesmo quando a gente Não entende O pai Ele sempre está fazendo O melhor para a gente Eu já preciso ir Para o nosso último intervalo E eu volto já já Para os nossos comentários finais Está bom? Vamos lá Isso aí queridos Hoje a gente aqui Refletindo sobre uma questão Que provavelmente É uma questão Que passa também Aí na sua cabeça Se você é pai Se você é um educador Se você é um avô Se você é uma avó Se você tem uma criança Pela qual você é responsável Que é uma preocupação Que nos afeta Nos tempos atuais Como formar um adulto saudável Como garantir Que as nossas crianças Mesmo expostas A esse contexto Tão violento de hoje De uma sociedade Às vezes agressiva Individualista Etc Como formar Nesse contexto Um adulto saudável Um adulto Que ele possa Olhar para si mesmo Mas olhar para o outro Olhar para o mundo E Ser feliz Ser feliz É muito bom Conversar com vocês Ouvir as opiniões De vocês E Queria ouvir Esse recado Mensagem final De cada uma de vocês Para essas pessoas Que hoje Têm esse tipo De responsabilidade E que de repente Ficam tão angustiadas Porque hoje A gente sabe O papel da mulher mudou Ela hoje trabalha Tem mais A missão De também Trabalhar dentro de casa Trabalhar fora de casa Cuidar dos filhos Os pais Que também Enfrentam essa jornada Que recado Vocês deixam Para eles Para cada um de nós Que Talvez tenhamos Muito menos Tempo Para estar Com os filhos Mas garantindo Para eles Uma vida E uma construção Saudável Começo contigo Ah Eu Eu acredito assim Só da pessoa Estar assistindo Esse programa Está interessada Nesse assunto Isso já mostra Isso já mostra Que Como eu falei Até no início Já mostra Que a pessoa Já tem um ponto Muito forte A favor É o interesse Na saúde do filho Na saúde emocional Mas que principalmente Observe o filho Esteja ali ao lado dele Se disponibilizando Para Como um suporte Mas não cercando ele E não deixando nada Acontecer com ele Porque se não Nada vai acontecer com ele Nem coisa boa Nem coisa ruim Então assim É importante estar ali Direcionando Estar perto Estar incentivando Até Ah que legal O filho não conseguiu Tenta de novo Um dia você vai conseguir Ou dando os limites Na hora certa Dando os sims Na hora certa Prestando atenção Sendo um apoiador Que bacana Ter atenção Ter atenção Tempo de qualidade Exatamente Se tem pouco tempo Que seja de qualidade Bacana Bacana Obrigadíssima Pela sua presença Conosco Sua mensagem final Eu acho que Educação dá Realmente trabalho E é um exercício Dia após dia E você Várias vezes Vai precisar Falar a mesma coisa Muitas vezes Começa desde pequeno E o trabalho Não acaba Criança vai crescendo Adolescente Adulto O trabalho aumenta Mas assim Eu acho que o afeto É essencial O afeto Tem que ser feito Tudo muito com afeto A maneira que você fala O sim Ou o não O limite Que você impõe Tem que ser tudo Muito com afeto Porque se for com afeto É o amor Então o amor envolve Muita coisa E vai tornar realmente Um adulto saudável Social Saúde E emocional Também Bacana Bacana Eu acredito mesmo Que a gente pode dizer O que quiser Para qualquer pessoa Tudo depende da forma Exatamente Tudo depende da forma E você sabendo colocar Você pode alcançar o coração E realmente fazer diferença Na vida dessa pessoa Mais uma vez Muitíssimo obrigada Muitíssimo obrigada Pela sua presença Aqui com a gente Tem um conceito De educação Que eu acho Que ele é fundamental A educação É preparação Do indivíduo Para a vida Eu acho Que esse conceito Diz muito E preparar O outro Para a vida Não é fácil Não O amor Faz toda a diferença Obrigada Mais uma vez Para vocês Para você Que está aí em casa Termina o programa Deixando essa mensagem A reflexão É para você E deixo você também Com boa música E essa música Do Trazendo a Arca Que canta para a gente Abençoando o programa de hoje Paz Abito no abrigo Do Altíssimo E moro sob a sombra Do Onipotente Deus Abito no abrigo Do Altíssimo E moro sob a sombra Do Onipotente Deus Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Se estás comigo Deus Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Amém.